E aí galera, beleza com vocês? Visita aí o canal Zobo Designer galera, o cara tá sensacional Faz intros e todos os tipos para os canais aí e qualquer tipo de canal também Porém se você for um canal aí de games será até melhor, beleza galera? Então visita o canal do cara, vou deixar o link do canal do cara na descrição, beleza? É nóis! Salve, salve galera, beleza com vocês? Peregrino Games de volta com mais um vídeo E galera, hoje eu vou falar de um jogo muito top aí, sendo desenvolvido pela Crescente Moon Games Galera, é um jogo muito incrível aí que lembra muito o No Man's Sky, galera E dizem que é o novo No Man's Sky pra mobile, beleza galera? Então vamos comentar sobre ele aí no vídeo de hoje Então DJ, solta a vinheta! E aí galera, como vocês estão, beleza? Bom galera, há um bom tempo atrás, vem rondando aí um jogo aí, um possível No Man's Sky para mobile, beleza galera? E como isso aí vai funcionar galera? Bom, é o seguinte, ele lembra muito o No Man's Sky Porém, porém galera, ele é um pouco limitado, claro né? Por exemplo, planetas, vamos ter pelo menos, mais ou menos uns 8 planetas Mas isso não é tão pouco galera, porque se você for analisar bem, o jogo vai rodar proceduralmente Ou seja, você pode salvar até 500 planetas proceduralmente, beleza galera? Então é muita coisa pra um jogo que é de celular Fora o gráfico né, que não é tão bom Mas ele tem uma limitação, ele tem um sistema que é ilimitado de animais galera Animais, vai ter animais, vai ter alienígenas, vão ter muitas coisas no jogo galera Também sistemas como batalhas de naves né, uma nave contra a outra Vai ter muita coisa galera E pra ser um jogo de celular, é realmente muita coisa, entendeu galera? Então, não tem do que reclamar né? A gente não pode reclamar porque realmente vai ser um ótimo jogo E também vai ter um sistema de histórias galera Que é outra coisa bem interessante Então, já é um jogo que vai ser bem falado E realmente vai ser bem baixado Vai ser um dos, na minha opinião né Vai ser um dos mais baixados galera Então, né, este vai ser um jogo que realmente Eu confesso que vou adorar E vou esperar, é... Vou esperar mesmo de que o download saia galera né Porque já pensou, um jogo muito foda como esse né E rodar aí no sistema Android e tal Então galera, vai ser realmente sensacional esse jogo E vale a pena Então galera, espero que vocês tenham curtido né Essa foi uma informação aí Muito... Concreta né, já é uma coisa concreta e tal Como você pode ver tem imagens dos gráficos né E realmente o gráfico vai ser esse né galera Então, essa é realmente uma informação concreta Certo, ainda não tem data de... A previsão da data de lançamento, certo Teve gente falando que ia lançar no final do ano passado Depois falaram que ia sair no final desse ano No começo desse ano Enfim galera, vai ser... Vai ser aí por conta da empresa Beleza galera? Então, a qualquer momento Se tiver saindo mais informações Eu trago pra vocês, beleza? Então, eu vou ficando por aqui né Espero que vocês tenham curtido mesmo E já sabe né Tasca o dedo nesse like E quem não é inscrito Se inscreve E clica no sininho Pra não perder nenhum vídeo no canal Beleza galera? Então, eu vou ficando por aqui Aquele salão geral pra todos nós E boa! Fui! E aí Tchau! Obrigado.